Em relação ao reajuste do salário mínimo, o que o eleitor do senhor, o trabalhador, pode esperar de uma política de salário mínimo do seu governo? A minha opinião é que o aumento do salário mínimo, nós não podemos ir condenando, ano após ano, os salários aposentados, ou melhor, os provêncios aposentados, aposentados dos deputados e dos aposentados diminuindo. Candidato, o Paulo Guedes já falou em algumas entrevistas que pensa em reduzir os impostos. Quais são esses impostos? Nós devemos começar a reduzir paulatinamente os impostos. Qual o imposto? A área. Nenhum imposto já está nato? Poxa, menina. Três ou quatro bancos dominam o Brasil. Nos Estados Unidos tem 15 mil bancos. Como é que o senhor faria essa área mais competitiva? Facilitar, talvez, a abertura de mais bancos aqui. Mas talvez, é isso aí. Mas você sabe o que se faz no cartel? É difícil fugir disso aí. Mas como faria? Nós! Como dá mais competitividade, candidato? Como dá mais... Mas isso aí, olha só, você está perguntando para o capitão do Exército como é quebrar. Está perguntando para o capitão do Exército. Vamos analisar, o senhor se chama que é novo, que tem práticas novas. Agora, o senhor receber 900 mil reais, se você calcular esse auxílio moradia, o senhor já tendo imóvel lá em Brasília. O senhor soma 900 mil reais, dá para dois postos de saúde e uma ambulância. O senhor acha correto isso? Dinheiro público? Tem um montão de despesas. O senhor acha correto? Mas já está suprindo os outros que, porventura... O senhor acha correto? O senhor acha correto?